E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha o nosso tema de hoje, perfumes ruins e ordinários. Mas não tem, né, gente, aquela frasezinha que é conhecidíssima de muitos? Os perfumes bonitinhos, porém ordinários, caem super bem em relação a esse tema, desse vídeo de hoje. Porque são aqueles perfumes que nem são tão bonitinhos, mas com certeza são bem ordinários. Então eu vou mostrar pra vocês aqueles que são ruins, são ruins e são ordinários. Com péssima fixação e uma projeção de dar raiva. Então, gente, é aquele vídeo que eu nem gosto tanto de trazer aqui no meu canal. Só que ajuda muitas pessoas que estão aí do outro lado a terem, né, pensarem duas vezes, experimentarem mais, antes de adquirirem esses perfumes que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E muitos aqui vocês conhecem, alguns nem tanto, mas já fica aquele ponto de interrogação na cabecinha de vocês aí do outro lado. Poxa, o Thay disse que é ordinário. Vou dar várias, né, vou experimentar várias vezes pra saber se é ou não é. É aquele tipo de coisa. Em mim, esses perfumes são ruins e ordinários. Agora, em vocês, de repente, pode ser que vocês tenham algum aqui que vocês gostem muito e na pele de vocês é uma coisa, porque pele, cada pele, é o que eu digo, é uma sentença. Tem que experimentar. Então vamos lá, que o vídeo não vai ficar gigantesco, porém não vai ficar tão curtinho, porque tem muita coisa de ordinário. Tem muita coisa ordinária nesse vídeo. E não se esqueçam, aqui no box de informações está o quê? O meu Instagram. Para vocês irem lá me seguir, que eu vou seguir vocês, gente. Eu quero saber um pouquinho do cotidiano de vocês, assim como eu quero que vocês conheçam um pouco sobre a pessoa que maravilhosa, né, que vos fala. Então eu sigo vocês. Vão lá, vou deixar aqui no box de informações, tá? Então vamos lá pra não ficar um vídeo muito extenso. Bom, o primeirinho que é ruim e ordinário na minha pele, foi bem ruim e bem ordinário, um salafrário. Foi esse perfume, gente, da Cuba, o Heartbreaker. Péssimo. Esse perfume não casou comigo, não fixa, não projeta. Pra mim ele é bem ruim e bem ordinário. Então eu não indicaria nunca esse perfume. Eu até que no início gostava dele, teve até uma resenha aqui no meu canal, mas aí eu retirei porque fui fazer o teste e vi que ele era bem ruim e bem ordinário. E eu não queria levar isso pra vocês que me acompanham aí do outro lado, tá? Então, Heartbreaker. Eu não gosto muito desse perfume não, tá, gente? Próximo. Esse daqui que veio num kitzinho que eu comprei, um perfume da Fitodermi. E veio esse kit. Aí veio essa amostra, gente, pra gente conhecer a outra fragrância. Tem 15ml, que é o perfume Infinite Blue. Pensa. Pensem num cheiro maravilhoso. Desse perfume fresco, gostoso. É um masculino que é super versátil. Só que, sinceramente, ruim, bem ruim de fixação. É horrível. Você, quando borrifa, ele desintegra no ar. Não chega nem a tocar sua pele. Então ele é ruim e ordinário. Graças a Deus que eu não comprei esse perfume lacrado. Porque não tinha o tester. Quando eu comprei, que eu vi esse perfume, eu vi que não tinha o tester. E quase eu compro, gente. Olha o arrependimento que eu ia ter. Ainda bem que não comprei. Ruim e ordinário. Próximo. Estasia, da New Brandy. Esse daqui, gente, tem como tendência olfativa o perfume Gucci. Da Gucci. Horrível, tá? Não tem fixação nenhuma. Não projeta nada. É um perfume ronzinho e bem ordinário. Não indicaria pra vocês. É aquele perfume que tem que ser experimentado. Porque, sinceramente, eu fiz o teste na minha pele e em outras pessoas. Não foi só em mim que foi ruim. Ele foi ruim e ordinário em outras pessoas, amigos meus, que eu testei. Não fixa e não projeta nada. Então, ele é bem ruim e bem ordinário. Próximo. Perfume Tise. Esse daqui, gente, é da Perfumania. A marca desse perfume, tá? É bem bonitinho, né? E quem olha essa cor aqui, esse marrom, imagina aqueles perfumes poderosos, né? Porque perfumes com cores muito escuras têm a tendência a serem perfumes poderosos. Só que esse perfume é uma água de chuchu. Ruim, ruim, ruim. É ordinário ao extremo. Só tem o frasco de bonito. E ele é inspirado, gente. Ele é inspirado no Hipnose, da Lancome. Mas pensem no perfume água de chuchu. É esse aqui. E esse aqui eu só comprei porque ele tava com preço bem baratinho. E eu queria muito conhecer esse produto. Ele tava de 50 reais por 20. Aí eu fiquei meio assim, hum, 20 reais do preço. Apesar de que tem perfumes que custam menos de 10 reais. O caso do Tabu. E o Tabu na minha pele fixa e projeta muito. Mas esse daqui, gente, é horrível. Então, corram desse perfume ruim e ordinário ao quadrado. Perfumania. É o nome. O nome é Tiz. O perfume se chama Tiz. Próximo. Perfume Prime, da Avon. Esse daqui vocês não vão ter, né? Ou a grande maioria é o desprazer de conhecer. Porque esse daqui eu comprei nas cegas. Comprei na Alemanha. Na Avon Internacional. E, gente, esse perfume é ruim. Ruim. Ruim e ordinário. O que ele tem de bonitinho, ele tem de ordinário e de ruim. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Sorte que muita gente não vai ter o desprazer, né? De gastar dinheiro com essa bombinha aqui. Próximo. Perfume Rouge, da Pitoderme. Ai, meu Deus. Esse perfume, gente, tem um cheiro de rosas. Bem, bem artificial. Parece rosa de plástico queimada. Aquele cheiro esfumaçado. Horrível. Mas agora, gente, olha esse frasco. Lindo, né? Pelo frasco, deixa qualquer um, assim, todo, né? Ai, mas, ai, não. Por isso que eu digo que nem tudo que é bonitinho, né? No caso desse, é o bonitinho ordinário. Muito ruim. Não fixa... Ai, gente. Muito ruim. Próximo. Perfume Mônaco, o feminino. Esse é o perfume Mônaco, o feminino, da New Brand. Ele tem como tendência olfativo o perfume Rock'n'Rio, da Casa Escada. Ou seja, é um frutado, né, gente? Mas é horrível. Por isso que eu nem trouxe a resenha dele no meu canal. Não fixa nada. Não projeta nada. É tétrico. É ruim e ordinário ao quadrado. Duas vezes ao quadrado. Bem ruinzinho. Um frasco bonitinho, né? Apresentação legal. Mas é muito ruim. Muito. Muito. Próximo. É esse bonitinho aqui, gente. Que dó de falar que esse perfume é ruim e que ele é ordinário. Porque olha que coisa bonitinha esse frasco. O Just Love, da Fitoderm, tem como não amar esse frasco. Lembra o perfume do Justin Bieber, né? Mas, gente, o que ele tem de bonitinho, ele tem de ordinário. Esse perfume é ruim e muito, muito, muito ordinário. Ele é muito bonitinho, mas pelo amor de Cristo. Ai, Fitoderm, Fitoderm. Faz uma obra de arte. Porque obra de arte no sentido de belozinho, bonitinho, né? E bem ruinzinho de fixação, de projeção. Ninguém merece. Ninguém merece, ó. Just Love. Eu não sei se é apenas uma questão de amor, mas enfim. Próximo. Color Trend. Esse daqui está sempre no top 10 péssimos ruins. Enfim, tudo que é de ruim e de ordinário é esse perfume aqui. É o pior. Não. Até que ele é melhorzinho do que alguns que eu citei pra vocês. Mas esse perfume, pelo amor de Deus, ruim, ruim. O cheiro, nem tanto. Ele tem uma pegada um pouco artificial, assim, sabe? Mas o cheiro até que não é dos piores. Eu gosto. O problema é que ele é bem ruim de fixação. Bem ruim de projeção. Ele é ordinário. Ele é ruim. Ele é péssimo. Color Trend da Avon. Continuo malhando até hoje. Enfim, tenho que malhar o que é ruim. Então, não é aquele tipo de coisa. A gente indica que as pessoas têm que escolher. Têm que provar. Têm que experimentar pra ver o que vai acontecer na pele de vocês. Porque, como eu sempre digo, cada pele é uma sentença. E pode ter algum aqui que, de repente, você aí do outro lado tem. E que fixa no seu osso. Sorte a sua. Porque na minha, gente... Tô passando. Ai, então é isso. Top. Olha esse top maravilhoso. De perfumes ruins. E, né? E ordinários. Ai, ai. Mas é isso mesmo, né, gente? A vida não é feita só de flores. Temos espinhos também. Ai, ai. Então, não se esqueçam de se inscrever no meu Instagram. Que está aqui no box de informações. Então, é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.